Olha aí o Cuboné, olha aí o Ceboné, olha aí o Cuboné, olha aí o Cuboné, olha aí o Cuboné Ah você é o Dorinho Poi Vai deixar Poi Tá vendo Dorinho Tá bom, é o... Tava aí com mais um vídeo novo, suas delícias Dessa vez aqui é o Rainbow Six Eu espero que vocês gostem do vídeo Se você gostar, deixa aquele like maroto Se inscreve no canal se você é novo Compartilha com seus amigos pra ajudar aqui, né maluco? Eu não sei se tô falando certo, aqui o microfone tá longe de mim Mas deixa eu mandar um salve aqui também para o Wesley Silva Que ele achou o BMX no vídeo de BF4 Saiu provavelmente no vídeo passado, é um salve pra você Mano, tamo junto e fica com o vídeo que tá bem bacana Nesse vídeo não tem BMX, tá? Vai ser um vídeo ou outro que eu vou colocar E eu aviso Antes do vídeo começar Tá vendo? Tá ali, tá ali Calma aí que eu vou dar a volta pra cima, vou lá em cima Olá Marilene Ai Ai, põe aqui em cima Vai, vai, Ruxa, ele tá mirando em mim Ele tá mirando em mim, Ruxa Boa Puxa a lentinha, vai lá em cima Foda-se Bebe, bebe, bebe Peguei Tem essa não, filhão O nóis aqui é... ou entra ou fica lá fora Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem dois Sledge e Ash Tá em cima de mim aqui, ó Errou, 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 errou Tu é cego Errou Morri Caralho, negra Isso é uma vergonha Cara, essa arma é ruim, hein, fi O cara tá embaixo, o cara tá embaixo O cara é do DK O cara é baixo, o cara é baixo, o cara é baixo, o cara é baixo, o cara é baixo Calma Que isso, jovem Calma que hoje nós estamos jogando bem, fi Isso, fodeu PORREU Errou Sai A minha TV aqui é de 50, tá ligado? A Chcs Mas não fica aqui, fica com o meu persona lá Atrevo, despojito, despojito Atrevo Brigadores Faz a gestão Tomei, tudo que vai abrir Eu não sei porque ele está derrubando Ele está derrubando Ele está derrubando Ele está derrubando Dá uma porra Vai dar merda, isso. Pampurra. Opa. 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 Não. Opa. Quase. Pera aí. Deixa eu brincar aqui também assim. Pera aí. Não. Opa. O. 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 Você errou Caralho, meu Deus Essa faca é cega, nego Você escutou, nego? Minha faca é cega? Não, mas eu, porra, eu dei uma facada Olha, 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 minha faca pegou, ó Olha Olha, olha, olha